Enquanto o número 1 do forró fala que é cantor pop, o número 1 do sertanejo traz o forró de verdade, tem que respeitar. Eu vou explicar tudo isso pra vocês, roda a vinheta! Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida. Alô, que trem bonito! Bom, eu sou o Melhor Pimenta e você está aqui no Canal TV, né? O sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil! Vamos lá, já vai deixando o dedo no like aí. Se você gostou da música nova, do projeto novo, dessa nova fase do Embaixador, deixa o like e já comenta aí o que você achou. Eu quero saber a opinião de vocês. Se você não for inscrito, se inscreve no canal e segue a gente lá no Instagram. Antes da gente falar sobre o projeto novo, da nova fase do Embaixador, a gente tem que falar de um projeto que tem um conceito muito interessante, uma dupla nova no mercado aí, a dupla Gregório e Rafael. Eles já demonstram que estão no caminho certo. Por quê? Eles estão com um projeto, com um conceito muito bem encaixado. Quem tá cuidando muito bem dessa parte é o produtor e compositor Tiago Poli. E nesse projeto tem uma ficha técnica muito interessante. Quem produziu a música foi o Dudu Oliveira, que é produtor do Zanato Cristiano. Quem fez a parte do vídeo, vocês têm que ir conferir o clipe, é o Itabagi. Ele que trabalha com o Gustavo Lima. Tem que ver a ideia do Gregório e Rafael. Você vê lá o clipe, eu vou mostrar a parte do clipe, mas eu vou colocar no primeiro link da descrição pra vocês irem lá conferir. Vamos ajudar a dupla nova que tá começando aí, turma. Vamos mostrar o apoio, a força do canal TV Meu Sertanejo. Primeiro link na descrição. Vai lá conferir esta música aqui. Agora conta pros amigos que eu sou seu lance exclusivo. Vai lá e fala, ó. Hashtag VimPeloTVMeuSertanejo. Sertanejo. Tamo junto aí os meninos. Bom, turma. Gustavo Lima, ele acaba de fazer o lançamento do seu novo EP. EP Falando de Amor, volume 1. E conta com uma música inédita, que é a música Ficha Limpa. Eu vou colocar aqui pra vocês. Gustavo Lima, que é criador de tendências, podemos dizer, né? Ele que trouxe aí a bachata, que fez muito sucesso com ele e muita gente também veio abordando. Porém, o momento atual é do Nordeste na música. A gente vê muito artista surgindo aí no mercado musical. A influência da música nordestina, principalmente no Piseiro, que contaminou, podemos dizer, até a música sertaneja. A gente vê Matheus Cauã nos dois últimos lançamentos trazendo o Piseiro. A gente vê Fernando Sorocaba indo no Piseiro. Muitas duplas partindo pro Piseiro ou fazendo feats, né? Com o pessoal, com o Zé Vaqueiro, DJ Ives, Natan, toda essa galera de fora, Tarcísio do Acordeon. E uma reclamação dos fãs de forró é que o forró mudou totalmente, radicalmente. O forró, que é o forró das antigas, podemos dizer, não é mais o mesmo forró porque o teclado do DJ Ives invadiu aí o mercado do forró. E aí, o Gustavo Lima, o que ele vai fazer? Todo mundo pensa que ele vai trazer o Piseiro, né? Então, só que ele traz este projeto fantástico com as músicas, parece o bonde do forró, volume 2. Bonde do forró, calcinha preta, eu quando fui pro Piauí, eu amava escutar essas músicas. Quem lembra? Gustavo Lima inovou mais uma vez. Na última entrevista com o Léo Dias, ele falou que estava procurando uma nova vertente. Não sei o que que vem por aí, eu acho que está na hora de inovar de novo. Vai ter um novo? Emboração é isso? É, eu acho que tem que inovar, a gente tem que procurar novos estilos, né? Você sabe o que que vai vir, né? Eu sei, eu sei. Você sabe? Eu acho que eu sei. E parece que o Gustavo Lima achou a sua nova vertente. Não é algo inovador, porém, no sertanejo, é algo inovador sim. Lá no Nordeste, quem lembra, Xande Avião, sempre pegava músicas sertanejas e transformava em forró. Os artistas de lá não estão fazendo mais isso, eles estão começando a querer lançar músicas de TikTok, músicas com funk, músicas no piseiro. E o sertanejo nunca fez isso, de pegar a essência do forró e trazer pro sertanejo. E o Gustavo Lima fez isso, trazendo a essência do forró, o forró de verdade das antigas, com muita guitarra, com saxofone, quem lembra do bonde do forró, calcinha preta, entre outras duplas que fez muito sucesso no forró. Ele trouxe essa essência com modão, com modão, velho. É inacreditável. O Gustavo Lima acerta, você vê como o mercado sertanejo está saturado de tanto piseiro. A gente precisa de um respiro. É lógico que a gente gosta de sertanejo. É lógico que a gente quer ouvir sertanejo, mas no meio do piseiro que está aí no sertanejo, o Gustavo Lima vem com esse refresco, com essa qualidade musical, com essa letra impecável. Inclusive, vamos falar aqui dos compositores. Tem que exaltar os compositores da música Ficha Limpa. Compositores da Marcinha Araújo, um grande beijo pra Marcinha. Nicolas Amaceni, Felipe Marins, Edson Garcil. Felipe Marins acertou também um dos últimos lançamentos aí do Gustavo Lima. Produção musical é do embaixador, junto com o impecável e o talentoso Reinaldo Meirelles. Tem que tirar o chapéu. Então a nova tendência do Gustavo é apostar em músicas que não são feitas para TikTok. Essa é a nova tendência do Gustavo. E quando os outros artistas perceberem como a qualidade de suas músicas caíram com esse tal do piseiro, de tal de procurar música para TikTok, será tarde demais. E é mais uma vez, não vão conseguir acompanhar o embaixador. Gustavo Lima sempre com tendência, sempre vem rasgando tudo, filho. Tomara que os artistas se influenciem, não pelo piseiro agora, e sim pelo embaixador número um do sertanejo. A gente tem que pegar referências do nosso sertanejo. E tomara que a gente comece a trazer músicas inéditas com essa pegada do forró. Mesmo que não seja do sertanejo, misturado. A gente vê essa música ficha limpa. Tem uma pitada de bachata com uma pitada daquele retrô. O forró retrô, podemos dizer. Aquele forró antigo, muito gostoso. Tem que parabenizar mais uma vez. O Gustavo Lima inovou. E eu quero saber a opinião de vocês aí abaixo. O que vocês acharam da música nova do embaixador. Aí vão falar, nossa, o número um do sertanejo tá fazendo forró. Mas praticamente o mercado sertanejo inteiro tá fazendo piseiro, tá fazendo música pra Tik Tok. O que você prefere? Então, eu e a Juliana, a Juliana que tá estudando pra Ordem, vai fazer nesse domingo aí a prova, tomar que dê tudo bem. A gente trocou a ideia sobre esse novo projeto, sobre a música nova principalmente. E o que a gente acabou resumindo é isso. O Gustavo Lima vem numa linha melódica do forró, o forró das antigas, o forró, o verdadeiro forró. Algo que os artistas de hoje em dia, principalmente a galera do forró, deixou um pouco esquecido. Porque eles estão com olhares, com afinco para a pisadinha. E acabaram esquecendo o verdadeiro forró, que é isso daí que é muito gostoso, que serve em balada, serve em qualquer lugar, serve pra você tomar uma em casa. Serve pra qualquer situação, esta linha melódica do forró antigo. Agora, a pisadinha, você escuta na sua casa pisadinha? Você vai escutar só na palada, só tomando uma, muito louco. Pelo menos eu sou assim. Eu não reclamo, eu gosto de pisadinha. Só que tá demais, né? Tá demais. Então a gente pode ver no próximo DVD do Gustavo Lima, nos Estados Unidos, ele caminhar um pouquinho pra esta linha da bachata, com influências do forró das antigas. Seria sensacional ele trazer músicas inéditas nesta linha de ficha limpa. Bom, turma, quero saber a opinião de vocês. Comenta aí abaixo, deixa o dedo no like, se inscreve no canal. Tchau, obrigado! Tchau, 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 tchau.